MÚSICA Mas o que é com essa plateia que não quer ver o vídeo? Presta atenção, gente! Até que enfim chegou, hein? Vem fazer um selfie aqui comigo! Ai, eu, hein? Que carota estranha! Deus me livre! Não chegou e eu tô indo embora, ué! Cadê essa plateia? Cadê essa mão? Dá pra me explicar o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? Ai, minha, nossa! Pronto! Onde é que eu aperto? Ah, tá! Então já gravou, né? Tá pronta a fita? Pode mandar pra Dream House! Ih, acho que alguém caiu da escada! Tchau! 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 Tchau!